Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, só tem um minuto galera Vim falar pra vocês desse achocolatado que eu encontrei no mercado hoje Teve uma pessoa falando que ele era muito melhor do que o Nescau Não considerei ele melhor do que o Nescau, mas considerei ele muito melhor do que outros achocolatados Em pó que já experimentei, que nem aqui eu vou trazer por causa que não vale a pena nem falar deles Nem falar bem, nem falar mal deles Então galera, eu vim trazer aqui pra vocês Preço-benefício é excelente Mas é só o último caso que eu compraria esse achocolatado aqui É o Nutrical Irado, ele é 300 gramas, 2,25, eu encontrei no mercado aqui de Carangola, Minas Gerais Ele não vale muito a pena, o Nescau continua sendo muito melhor do que ele E o garoto, vou falar a verdade pra vocês, ultimamente achei que está superior ao Nescau Em relação a preço, em relação a tudo É isso aí galera, muito obrigado, dê um like e inscreva-se no canal Se você quiser deixar uma contribuição em dinheiro pra mim, vou deixar minhas contas aqui embaixo Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço